Se liga aí, boizinha, se arruma aí que Good Vibes ligou aí pra mim resolver umas paradas lá na casa dele, tá ligado? E a gente vai na Tracks, é? Não, a Tracks tá sem gasolina, nós vai de busão. Se arruma aí pra nós ir lá pra parada de ônibus? Amor, tá um sol quente e dá molesta. Homem, se protege aí, homem, na sombra desse poste. Amor, faz mais de duas horas que a gente tá aqui nesse sol quente e o ônibus não passa. É uma funeragem mesmo, esse esgalado ainda aumenta a bicicleta da passagem. Amor, lá vem o... Graças a Deus, homem, já não tava mais aguentando me embronzear nesse sol quente. Amor, é 13h35 a passagem. Pega aí o troco. Vixe, tá faltando cinco centavos. Ei, boizão, eu dei quatro reais e você me deu sessenta centavos de troco. Tá faltando cinco centavos. A gente tá sem os cinco centavos. Vixe, boy, que louva toncha é essa? Então me devolva o dinheiro aí que eu vou descer. Não pode, são ordens da empresa. O senhor vai ter que se conformar. É o que, hein, doido? Tu tá esfumando maconha estragada, é, seu pau nas ventas? Já abaixa seu turno em roubar o cara e tu tá querendo roubar os meus cinco centavos, doido? Seu galado. Quer fazer o cara de otara, é, doido? Ou se conforma, ou vou ter que chamar os homens. Vai lá, seu pau nas ventas. Chama aí os homens. Para aí, motorista. Essa carroça aí, pra ele chamar os homens. Qual foi a treta? Esse vagabundo aí tava bagunçando dentro do ônibus. Ser polícia? É porque eu queria meus cinco centavos de troco. Aí. Ai, meu zon, meu zon, ai, 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 minhas costelas. Joga aí no camburão e bora levar esse delinquente pra delegacia. Amor, você tá bem? Homem, liga aí pra Good Vibes. Liga aí pra Good Vibes. Essa aí, galerinha do Natal Zueira. Não se esquece de curtir a nossa página Natal Zueira e se inscrever no nosso canal no YouTube. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.